Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube do meu segredo Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, caro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar esta página Da minha vida Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, caro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar esta página Saudade, quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida Que resta alguma esperança Seja no seu passado Diga, quero arrancar esta página Eu acho que eu não estava Que resta alguma coisa Que resta alguma coisa Obrigado.